Hoje pessoal farei uma grande batalha entre Mônica, Doki Doki, VS Sam, um detalhe, bom vamos começar pela Mônica Mônica é a presidente do clube de literatura local da escola do protagonista Ela é vista como uma garota inteligente, atlética e gentil, e é considerada uma garota muito popular na escola Completamente fora do meu alcance, como diz o jogador No entanto, eventualmente é revelado que ela está longe de ser uma garota normal Ela afirma ter tido uma epifânia, que a levou a descobrir que todo o mundo em que ela vive é apenas um jogo E que seus amigos são apenas autômatos estúpidos criados exclusivamente para se apaixonar pelo protagonista Isso significa que devido ao seu papel no jogo, ela nunca conseguirá ter a protagonista para si mesma O que a leva a tomar medidas drásticas para criar um caminho para si mesma Poder destrutivo Globo multiversal Possivelmente multiversal Mas apagou todo o jogo, incluindo todos os espaços e tempo Cada arquivo salvo é provavelmente uma linha do tempo inteiramente alternativa aos eventos atuais do jogo E o jogo pode conter até 54 salvar arquivos Apagou facilmente todos esses arquivos salvos em vários pontos durante o jogo Apagou tudo o ponto onde a mesma afirmou não tem sobrando nada É deixando implícito que o jogo tem infinitas possibilidades Mas isso é deixando de maneira vaga É então mais provável Seja que a Mônica é love multiversal E com uma pequena possibilidade de multiversal mais velocidade Infinito Foi capaz de continuar a se mover depois de um tempo Não indo barra não mais existindo Resistência Love multiversal Talvez multiversal Mais equipamento padrão Nenhum notável inteligência Acima da média Lidera o clube de literatura Ela também adquiriu conhecimento profundo sobre o mundo além da quarta parede E alguns de seus funcionamentos Embora ela não seja muito experiente em computadores Poderes e habilidades e mortalidade Tipos 1 e 4 Tipo 5 Após a exclusão de seu arquivo de personagem Embora ligeiramente contrariada algumas vezes por coisas que ela diz Ela repetidamente indicou viver para sempre barra uma eternidade Sayori com seus poderes fez o mesmo Tentou repetidamente se restaurar depois de ser excluído O que teria funcionado se seu arquivo de personagem ainda existisse? Ressurreição Pode ressuscitar seres apagados se ela fez um backup de sua existência Embora não seja demonstrado Ela pode provavelmente ressuscitar se fizer um backup de seu próprio arquivo A causalidade Tipo 1 Suas memórias não são afetadas pelas redefinições de tempo Que acontecem durante o jogo Consciência da quarta parede Está ciente da aficionalidade de seu universo Fisiologia inexistente Tipo 1 Em Corpórea Aparece como imagens corrompidas E ainda pode agir usar seus poderes Após ter seu arquivo de personagem excluído O que significava ser apagado da história Quando feito para outros personagens e para a própria Mônica Ela normalmente tem um corpo físico Reality Warping Barra Data Manipulation Aprendeu a afetar os arquivos Que compõem o realidade de seu jogo Clarividência Pode ver o roteiro para saber eventos passados Presentes e futuros na trama de seu jogo Barra realidade Isso exclui as ações do jogador Por não pertencerem a esse universo Embora Mônica saiba Quando coisas de seu jogo interagem com eles Plot Manipulation Pode manipular o script para decidir os eventos que acontecem no jogo Time Manipulation Fez com que o tempo parasse de passar E pudesse gerar eventos Existência Erasuri Pode apagar séries através do espaço-tempo Apagando-os da própria história Também pode apagar arquivos salvos Manipulação de mente E Uri e Natsuki controlados Mexeu com Sayori de uma forma que a fez querer se matar Com o último alegando que algo estava em sua cabeça brevemente Antes de suicidar-se Manipulação de memória Fez Natsuki esquecer os eventos de um dia Manipulação empática Fez Sayori progressivamente mais deprimido E amplificou o obsessivo de Uri pessoalmente Manipulação biológica Pode remover o rosto de Natsuki E induzir o vômito a Uri Controle do corpo Mostrado aqui Negação Impediu o jogador de salvar e carregar Pode desligar sua capacidade de avanço rápido O que explicitamente não funciona sem tempo Corrupção Tipo 3 Sua manipulação do jogo corrompeu progressivamente várias partes dele Manipulação de som Mostrado aqui Teletransporte Pode desacelerar Aparecer em lugares Sem se mover fisicamente para eles Resistência à manipulação de enredo Conseguiu escapar do script do jogo Por meio de seu conhecimento da quarta parede Embora ela ocasionalmente siga sua programação de má vontade Embora brevemente Agora vez de Sansan É um dos guardas da Vilas Novedin Preguiçoso e frívolo com um talento especial para fazer trocadilhos e piadas Ele não tem interesse em capturar humanos Para desgosto de seu irmão Papyrus Apesar de sua atitude extremamente descontraída Estatus de um inimigo mais fácil Sam provou ser extremamente observador e perigoso quando levado longe demais Tornando-se o desafio final que Frisk enfrenta na rota do genocídio e sem dúvida o adversário mais difícil do jogo Poder destrutivo Nível de parede Fisicamente é o monstro mais fraco no subsolo Mesmo abaixo de Monster Kid em termos de força bruta Escala para sua durabilidade Seu ATK e DEF são iguais entre si É o inimigo mais fraco do jogo por possuir um AT barra DF Mas ainda é superior ao Frisk do início do jogo Que possui zero AT barra DF Destruir um grande galho como se fosse nada Pode lançar lasers grandes com seu Gaster Blaster Nível de construção pequena com magia e projéteis Com magia e projéteis Ele é capaz de ferir e matar Frisk Pode ignorar a durabilidade até certo ponto via sua magia Velocidade Hipersônica No mínimo Mach 32 Provavelmente muito maior Possivelmente FPL pelo menos 142 vezes mais rápido que a luz Possivelmente maior cálculos colocar nesse nível resistência Nível de construção inteligência Gênio Extraordinário Embora Sam seja preguiçoso Ele se mostrou um gênio Tanto no sentido tântico quanto científico Se sua oficina servir de indicação Ele foi mostrado para de alguma forma executar relatórios Analisando cronogramas alternativos Bem como construir o que provavelmente era algum tipo de máquina do tempo Versatilidade Possui uma boa gama de poderes e habilidades E também bem inteligente além de ser bem ágil o equipamento padrão Numerosos ossos e Gaster Blasters Caiões estranhos com cabeça de caveira que disparam lasers Provavelmente em homenagem a WD Gaster Poderes e habilidades características físicas sobre Humanas Magia Fisiologia inorgânica Diz-se que todos os monstros no jogo são feitos de magia Interação não física Mostra-se que a magia é capaz de ferir fantasmas Como mostrado na luta Mad Doom Onde ataques mágicos são a única forma de prejudicá-lo em oposição a ataques físicos Do gênio inteligência Projeção de energia A uma manipulação Karma Manipulação óssea Ataques intangíveis Teletransporte De si mesmo Os outros E seus ataques Telequínesis Manipulação por gravidade Capaz de travar seu oponente no lugar para que nenhum deles seja capaz de fazer nada Sam essencialmente Em termos de jogabilidade Nunca toma sua vez Forçando seu oponente a ser travado em uma situação de combate invencível Isso provavelmente só funciona em as regras do universo de Sam Que ele explorou para fazer isso Glitcreation Clairvoyance É capaz de sentir o amor E a XP de Frisk no final da rota pacifista Dan Marco Resistance to Soul Manipulation Como todos os monstros Ele pode defender e receber golpes em sua alma Como se fossem ataques normais E manipulação de calor Pode sobreviver nas Outlands Que podem atingir temperaturas altas o suficiente Para vaporizar um copo de isopor E regar instantaneamente Vencedor Bom é bem óbvio que a Mônica vence Pois possui mais poder destrutivo É velocidade É resistência Possui as melhores Bom a vencedora É Mônica Bom pessoal Nós vemos no próximo vídeo Então tchau pessoal Tchau 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 Tchau